e você quer saber as diferenças entre um cara rico e um pobre então assista ao nosso vídeo sem espiar já chegamos surpresa querida esse carro é seu uau eu não posso acreditar é incrível obrigada robert você é o melhor entra querido meu carrinho onde está nick ele está atrasado de novo tenho um presente pra você sério legal aqui está o presente está falando sério vamos cavalgar eu realmente não quero você vai gostar vamos fazer isso ok uau isso é divertido boa tarde está tudo bem entre isso não é tudo se você sabe o que quero dizer claro deixa comigo eu tenho tanta sorte isso é estranho aqui não há pessoas exceto nós não há nada de estranho nisso uau esse filme é só pra nós humm olá aqui está meu ingresso bom o que tem de errado com seu braço esse é o bíceps ah uau legal entre obrigada pega seu ticket nossa isso acontece nós viemos você pode descer conseguimos uau vamos acho que eu encontrei menina você está na minha cadeira o nick que eu devo fazer qual é o problema suba no meu joelho tudo bem quer um doce você é tão criativa bom eu decidi fazer um smoothie ah não meu celular o que eu vou fazer o que eu vou fazer sem você acho que é hora de expandir meus negócios estou pronto para ganhar mais ah não ai meu smartphone agora está todo molhado bem tchau então do que estávamos falando ah sim sim estou chegando olá entre nossa viagem foi tão romântica Robert planejou cada detalhe ela levou o armário inteiro com ela cidades praias restaurantes eu tenho que te contar olha essas fotos Vicky podemos tomar um chá claro eu vou eu também quero viajar mas Nick nunca me levou pro exterior hmm tenho uma ideia vou mostrar essas fotos pra Jasmine e deixa ela pensar que eu também estava de férias Jasmine olhe Nick e eu também fomos pro exterior já estivemos em todos os lugares no mar e na montanha veja que você não estava lá de verdade você tem razão mas esse é meu grande sonho aqui está que seja a primeira contribuição para o seu orçamento de viagens ah hum obrigada hum tenho certeza que está faltando algo aqui por exemplo alguma obra de arte cara bem um pouco pra esquerda ótimo obrigado pelo trabalho sim agora está perfeito o que é interessante aqui uau e as paredes do meu apartamento são tão sem graça tem uma ideia mais algumas páginas e pronto agora é disso que eu preciso super vamos 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 não não essa era a minha xícara favorita por quê então vamos ver bem isso é melhor do que não ter um copo uau isso é velocidade ops ai que pena isso realmente importa eu tenho meu dinheiro ah e não há problema qual bolsa devo escolher hoje não não também não esta poderia funcionar não 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 é exatamente isso que eu quero talvez eu deveria tentar algo mais na moda é isso ai este parece perfeito resta só escolher uma mala talvez dior não então versate este este não combina minha Tiffany favorita não não hoje bom então será chanel sim eu acho isso excelente o que eu posso comer ah fruta essa vai dar certo é hora de fazer um lanche o que temos aqui bem não não muito isso é uma semente? ah não isso não é uma semente hum parece que eu vou continuar com fome molho? bem posso tentar parece quase suco de tomate gostoso meu sonho meu carro algum dia eu vou te comprar eu deveria encher uma caixa de dinheiro está vazia aqui eu tenho mais um bolso e também não há nada nele eu preciso pelo menos encontrar algo não tenho dinheiro nenhum eu sei eu vi uma moeda atrás do sofá aqui está minha querida aqui está minha querida então enquanto ninguém está vendo legal estou um passinho mais perto do meu sonho para a minha ferrari ai esses dólares estão grudando nos meus sapatos de novo bem ainda há algum espaço aqui preciso comprar um cofre maior acho que é tudo ai quem se importa é hora de almoçar meu macarrão favorito cinco minutos e pronto é simples rápido e saboroso você pode jogar menina nossa está calor aqui aqui está o seu pedido sim sim saia bem vamos tentar isso não parece bom que sobremesa linda deve ser uma delícia ai que cheiro horrível não não vou comer isso e chamam de restaurante o que há de errado ah dinheiro depressa dê isso pra mim essa sobremesa é nossa agora ah você gostou do nosso vídeo? então curta se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho até logo